Música Sim, às vezes eu dou umas porradas do que tá acontecendo hoje aí o cara fala assim, é, você é de esquerda foi como de esquerda? Quando o Lula falou mal do tênis, eu rebentei com ele ele falou mal do tênis? Falou ele e o Cabral o que eles falaram? A história do Lula foi muito engraçada, porque ele foi eles foram inaugurar uma dessas quadras de esses centros de esportes no no Rio, tava ele e o Cabral e chegou um menino e falou, ô Lula pô, faz uma quadra de tênis e o Cabral e ele falaram, cala a boca aí comédia, tênis é esporte rico, vai vai nadar aí o moleque fala, pô, mas tá fechado inclusive mas eu quero jogar tênis tá querendo crescer, não sei quanto e eles começam a desvalorizar aloprar o moleque que o moleque tava indo lá pra falar que gostava de tênis pô, qual o problema? aí eu eles deram porrada pra caralho e eu lembro que eu volto pra casa e era o começo do Twitter e eu volto pra casa meu Twitter assim bombando tinha pouca gente na época mas todo mundo falando disso e eu desço a lenha eu falo, cara o presidente não pode falar mal de um esporte desculpa ele tem que ajudar o esporte ele pode até não gostar do esporte mas nesse momento que ele é presidente ele deixa de ser uma pessoa pessoal e aí fica aloprando o cidadão ali ele tem que tratar o cara com isso e aí eu meto o cacete e aí eu lembro que dois dias depois eu tô indo pra Brasília e aí quando eu chego em Brasília pra fazer um negócio vem um cara um barbudão assim cara que eu falo é o cara que que era parecia o segurança do Lula aí ele olha pra mim e para na minha frente eu falei, fudeu apanhei e o cara olha pra minha cara e fala eu vi o que você escreveu ontem ou falou outro dia do nosso presidente e o Lula é presidente e eu olhei pra ele e falei assim e aí, gostou? ele falou você sabe que eu sou partidariaço mas você tem razão o nosso presidente não pode falar isso eu falei, então manda um recadinho pra ele manda um recado lá pra ele pra ele parar de falar besteira porque não pode falar isso então, eu não tenho rabo preso de coisa eu não gosto eu não gosto do jeito que o Bolsonaro fala com as pessoas eu acho que é muito ruim agora, ah, pô, tá ajudando ah, pô, não eu tenho minhas ideias políticas ah, mas você é de direita ah, você é de esquerda ah, mas então você é Lula não, também não posso, posso posso jogar os dois posso achar todo mundo nos filhados da puta por que você não pode ser o Fernando Meligini? é isso e eu acho tão ridículo o cara que fala assim ah, eu não gosto de nenhum dos dois e os caras tem um cancelamento hoje muito sobre isso na internet você não pode não ser nenhum dos dois o mundo perfeito é um político bom ah, mas pra mim esse foi bom beleza pra você ah, mas a gente continua na miséria a gente continua com o país miserável ah, mas já saiu bastante da miséria ok eu venho de um esporte onde eu ganhava e o cara falava assim você podia ter sido melhor então deixa eu achar que pode ser melhor e posso não gostar do que acha que é pouco o pouco tá bom o pouco não tá bom pro nosso país pro meu filho viver bem daqui a 10 anos desculpa ou esses caras hoje fazem a coisa acontecer ou meu filho tá fodido tá eu vou autar tchau Legenda por Sônia Ruberti